Bruno aí na tela, né? Vou só abrir o microfone de Bruno pra gente começar a contar o tempo. Pra gente começar a contar o tempo aqui do... Correu o tempo aqui do direito de resposta. Cadê o microfone de Bruno? Deixa eu achar o microfone de Bruno aqui. Achei, achei. Pronto. O senhor vê, tá me ouvindo legal, Bruno? Tô ouvindo, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Pronto. Pronto. Então é o seguinte, é você mesmo que vai começar, o Edilson? Você mesmo, né? Não, eu e Ivaldo. Aqui de técnico de engenharia da TNL. Pronto. Então já vou... Eu já vou cortar a tela pra você e a partir de agora já começa a contar o seu tempo. E a gente... A gente teve aqui... A gente teve aqui recente a entrevista falando dessa liminar. Então, Bruno, fale agora. Vou lhe jogar no ar. Sua câmera, já vou abrir sua câmera aqui no ar. Fale, senhor. Bom dia, boa tarde. Já tá todo mundo me ouvindo bem aí, né? Tá tudo certo. Meu nome é Bruno Sodré, eu sou engenheiro responsável técnico pela Construtora DNO. Esse aqui eu tô acompanhado do outro também engenheiro civil, também responsável técnico pela DNO, que é nosso amigo Walter, Antônio Walter. Então a gente vai fazer uma abordagem a respeito do processo de concessão. A parte jurídica vai caber outra oportunidade pra o próprio Edilson, que é diretor da empresa. E o nosso advogado abordar essa questão jurídica. A gente vai abordar a respeito do processo administrativo, dos investimentos que a DNO tem feito no centro de abastecimento, vamos focar só restritamente a parte técnica, né? Como é que acontece. Então, só a título de informação, eu sei que você tem um público muito abrangente de várias, de muitas pessoas e de vários, digamos assim, níveis de compreensão, mas a título de explicar como é que funciona isso é o seguinte. O município de Pirá, no início, ele era o próprio administrador do centro de abastecimento. E uma administração de um centro como aquele, a gente sabe que tem todas as suas despesas, tem que ter uma equipe de funcionários pra fazer a limpeza, tem a manutenção a respeito de um eventual, digamos assim, o próprio desgaste das próprias estruturas, pintura que tem que ser feita, capina que tem que estar o tempo todo, recolhimento de lixo. Tem a equipe que administra também, a profissão de abastecimento, então a prefeitura optou no ano de 2018 e 2019 e ia fazer um processo de concessão, porque tinha muito gasto, tem que pagar água, tem que pagar luz e tudo isso era despesa que a prefeitura não tinha retorno. Então, o município fez um processo legislatório em duas oportunidades, a primeira, se não me pegaram para ser o deserto e na outra, algumas empresas pegaram o edital e quando foi no início do ano de 2019, em janeiro, em 14 de janeiro de 2019, o município fez a chamada prefeitura e a DMO se apresentou e foi vencedora do processo. A prefeitura apresentou uma planilha de investimentos na ordem de um milhão e meio de reais e a DMO e a DMO é... Super hoje. Apresentou uma planilha melhor, inclusive, do que o próprio investimento da prefeitura, um planilha de investimento de um milhão e seiscentos reais, que é para você fazer as requalificações, fazer pavimentação, o que foi feito lá, colocamos muros, colocamos todo o gradil, fizemos algumas intervenções, então está todo o processo totalmente, como é que eu posso dizer assim, transparente, o município fez todo o processo legislatório, a DMO participou do processo com toda a visura, foi vencedora e, a partir disso, ganhou um prazo de quatro a cinco meses para iniciar as intervenções e, a partir daí, ter o direito de exploração do uso e ocupação do solo daquele local, né? Então, vamos lá. Ao longo desse um ano, a empresa já investiu, inclusive, a prefeitura, inclusive, já até mediu em pavimentação em todos os serviços, são serviços, como eu demonstrei, estão aí disponíveis, são documentações públicas, a própria Câmara de Vereadores atestou, o município, a equipe de área da prefeitura atestou e a DMO já investiu em torno de setenta por cento, ou seja, um milhão e trêscentos, a DMO já aplicou lá. Aí o pessoal pergunta, ah, onde é que está esse dinheiro? Está tudo aqui, foi feito em pavimentações, qualquer cidadão, qualquer equipe, qualquer proposto da prefeitura pode ir lá verificar, puxar a treina com a gente, medir, averiguar os serviços que foram feitos, estão lá, serviços físicos, o bom de tudo isso é que está tudo lá, foi feito, foi um serviço prestado de maneira física, que é a planilha que a prefeitura apresentou e a gente pode, a qualquer momento, chegar lá e mensurar. Então, a partir desses investimentos, a DMO tem dois, digamos assim, duas direções na parte da despesa. Tem essa questão dos investimentos, como eu falei, a DMO tem um milhão e seiscentos que ela precisa investir lá e arrecadar ao longo dos vinte anos, não é de vez, mas ela ganhou o processo para explorar durante vinte anos, para recompor esse investimento que ela fez. E também a DMO, e como todo mundo conhece aquele local, ele tem os seus custos fixos. Ali, todo mundo que trabalha ali são trabalhadores, tem a equipe da segurança, tem a equipe que faz a manutenção, a limpeza dos banheiros, que faz a capina, tem a equipe que trabalha no escritório, fazendo a parte administrativa, recolhendo a tributação, tem despesas de embasa, por exemplo, a gente tem fatura de embasa aqui de mais de 8 bilhões de sais, então tudo são despesas. É claro que é muito chato para a empresa ter que ter esse desgaste com a população, já que antigamente ninguém pagava nada, a prefeitura custeava tudo, e aí o município, ainda nessa direção da parte financeira, o município aprovou que a DMO, ou a empresa concessionária, ela teria o direito de cada ponto estabelecer uma tarifa, uma tarifa que varia entre 50 para o menor ponto e 120 reais para o ponto maior, mensal, essa é uma tarifa mensal. E aí, por conta de toda dificuldade, o pessoal estava com dificuldade de pagamento, tem pandemia durante esse um ano, dois anos, a DMO aplica uma tarifa hoje mínima de 22 reais e máxima de 80 reais. Ah, grande. E aí nós estamos cobrando abaixo do que a prefeitura licitou, ou seja, menos da metade do que a prefeitura licitou, de 22 a 80, sendo que licitou de 50 a 120. Alguns ferrantes, por exemplo, que têm 3, 4 boxes, elas deveriam pagar, proporcionar uma quantidade de boxes, ou seja, se ele tem 4 boxes de tamanho de 50 reais, ela deveria pagar 5 vezes 4, 20, 200 reais por mês. Então, a proporcionalidade, às vezes, extrapola do 120, porque o cidadão tem 3 ou 4 boxes e, portanto, quando faz a composição de custos, ele é obrigatório a pagar essa quantia. Então, eu já expliquei mais ou menos como é que funciona o processo de concessão, o município concedeu, obrigou que a empresa fizesse os investimentos e deu o direito de explorar com essas tarifas aí. A gente, em toda dificuldade, está cobrando muito mais abaixo, que é a despesa para você manter a equipe funcionando. Como eu expliquei, tem a equipe de segurança que tomou conta, tem os ponteiros, tem toda a equipe de escritório, tem a cota que segue para a sociedade jurídica, que vai para a parte da engenharia. Então, todo mundo ali, é trabalhador, precisa de recolher. É muito chato, a gente não queria passar por isso. O município pode, inclusive, a qualquer momento, chegar e fazer um acordo com a empresa e romper o contrato, caso verifique alguma irregularidade, que não é o caso. A grande dificuldade que nós temos lá é a questão da inadimplência, sobretudo. Então, o município, nós estamos disponíveis, inclusive para o município chegar com a gente e negociar, Bruno, o que foi feito, vamos medir o que foi feito e a prefeitura, a partir de agora, vai passar a administrar o contrato. Porque a gente está disponível, inclusive, para isso. Porque é muito chato você ter que ficar cobrando 20, 30 reais de uma pessoa, é muito difícil, mas tem que ser feito. Infelizmente, não existe, digamos assim, almoço grátis, ali é um local de comércio, todo mundo tem condições de pagar. Por exemplo, vamos falar dessa tarifa mínima para um ponto de 22 reais. Quando você pega esses 22 reais e divide por semana, que um mês tem em torno de 4 ou 5 semanas, então vamos botar 4 semanas por mês, dá uma tarifa de 5 reais por semana. Qualquer comerciante consegue tirar aquela pessoa de comércio de pelo menos 5, 6 reais para poder ter o banheiro limpo, para poder ter o vigilante tomando conta das mercadorias que ficam lá armazenadas. Todo esse empreendimento, todo esse custo é preciso ser custeado por todo mundo. Não vai ser a DMO, não vai ser a prefeitura, mas vai ser a coletividade. Dentro, obviamente, de um processo limpo, isento, todo correto, tudo feito de maneira pública. Porque a DMO está disposta e a prefeitura tem acesso a toda a contabilidade para apresentar, ver se o valor não está exagulitante. Porque a pior coisa é você fazer uma concessão e o concessionário cobrar muito mais além do que ela deveria. Ela tem que ter um equilíbrio entre as despesas que se tem, que tem que ser públicas, e tem que ter um equilíbrio entre a receita e a receita. É isso que tem que estar ruim. O que está acontecendo lá é que nós estamos com despesa muito alta, e na de imprensa altíssima também, que não consegue fazer frente nem aos custos mensais, quem dirá fazer a reposição dos investimentos que a empresa faz. Então é nessa direção. Volta, quer colocar alguma coisa a mais aqui a respeito do... Não pode continuar. Então, veja só, nós temos aqui a panilha, que está disponível para todo mundo acompanhar. Por exemplo, foi relatado que lá nós tivemos problemas de enchente. Acontece o seguinte, que se a gente pegar... Vou dar uma breve aulinha aqui sobre engenharia. O centro de abastecimento, infelizmente, ele foi construído num local onde, historicamente, há uma passagem de água natural. Digamos assim, ele foi construído numa depressão. Se você pegar as coisas de nível, pegar o mapa topográfico, que é o mapa que detalha a superfície, a gente vai ver que, claramente, havia um curso natural de águas quando chove, passando por dentro do próprio mercado de farinha, que é uma coisa externa ao centro de abastecimento, que tem a ver com toda a área da bacia que contribui para aquele escoamento de água. Se você for ali do lado, você vai ver que a Prefeitura fez alguns investimentos de manilhas, e é preciso verificar isso com mais qualidade, até dentro do próprio plano de saneamento do município de Pirá, não sei nem, eu nem vou entrar nesse mérito de como é que está essa questão do plano de saneamento, mas essa questão, por exemplo, que foi mencionada a respeito de enchente lá, o centro de abastecimento está, a qualquer momento, sob esse risco, porque ele, infelizmente, foi construído e não foi feita, principalmente aqui, até dentro da planilha, não tem nada que fala a respeito da drenagem, deveria ter sido um projeto de drenagem, pelo mínimo, evitar com que aconteça essa água que vem de fora e invadir o centro de abastecimento. Nós, enquanto DMIO, fizemos uma intervenção, digamos assim, pontual, inclusive fora da planilha, para poder amenizar essa situação que acontece lá. Nós temos um seguro do Banco do Brasil, acionamos para poder fazer o pagamento, quando o Banco do Brasil solicitou notas fiscais, inclusive do pessoal lá do mercado de farinha, para poder ressarcir a mercadoria, o pessoal não tinha o recibo, então o banco não consegue pagar tudo isso. Nós ainda estamos com a questão do seguro em processamento, mas eles estão exigindo, inclusive, essa parte documental, essa parte contábil, para poder ressarcir. E nós vamos apresentar também o nosso pequeno estudo de drenagem, nós fizemos uma planilha, quanto custou esse acidente, essa intervenção porque a água da chuva derrubou, devido a esse problema de locação que eu acabei de explicar, derrubou o muro, arrancou uma parte da pavimentação, tudo isso são despesas, digamos assim, extras, que a empresa teve que arcar para poder manter o funcionamento do centro de acessamento, e o nosso está na planilha, e que por uma falha da locação daquele empreendimento, obviamente a gente vai ficar o tempo todo, como eu posso dizer, o tempo todo sob o início, ou sob esse risco de enchente lá no centro. É necessário que até o município chegue junto com a gente para a gente encontrar a melhor forma de desviar o custo daquela água, já que, infelizmente, o centro e o mercado de farinha está construído exatamente no custo natural das águas de chuva que a vida inteira, durante esses milhares de anos, acontece aqui naquela localização. Alguma coisa mais para colocar, Walter? Acho que está mais ou menos nessa direção, o nosso principal problema é a questão da inadimplência, é muito chato ter que ficar cobrando isso, eu sei que todo mundo que ganha dinheiro suado zela pelo seu dinheiro, mas, da nossa parte, a gente tem total compromisso de apresentar e de mostrar as nossas contas e dizer que ali não tem nada de superfaturamento na fatura, como eu mostrei para você, a tarifa mina é de R$22,00, que se você dividir por 4, dá um total de R$5,50, vamos botar assim a tarifa mina, se você pegar a tarifa máxima por R$80,00 e dividir por 4 também, dá um total de R$20,00 por semana, então, os empreendimentos que estão ali, as lojas, os pontos, os blocos que estão ali, eles têm plena condição, vamos dizer assim, contábil e financeira de fazer essa contribuição, que é para poder pagar o funcionário da limpeza, que é para poder pagar os vigilantes, que é para poder pagar a assessoria de engenharia, que é para poder pagar todo mundo, tudo que se envolve, água, luz, a empresa, por exemplo, cada concessionário lá, cada feirante, pode inclusive pedir uma instalação da embase independente, e aí, como viu que ficava muito caro, a empresa fez investimento no posto, fez uma proposta de rateio do custo mensal desse posto, e muita gente não está chegando junto para contribuir, então a maior dificuldade é essa, a gente se encontra o equilíbrio entre as despesas e a receita, se for enviado, se não tiver condições de pagar, infelizmente a prefeitura chega com a gente, vamos ver o que a academia fez, vamos medir, vamos acertar e cada um segue o seu rumo, é o que mais sensatamente pode ser feito. Pode falar. Eu tenho percebido aí, você falou sobre essa questão de investimento que a DMO já fez no centro de abastecimento, você tem noção do valor exato, Bruno, para a gente passar para o povo que a DMO já investiu no centro de abastecimento, e também eu entendi na sua fala aí que a DMO não tem resistência em entregar o centro de abastecimento, porém, precisa que o investimento que ela fez seja arrecido. Isso que eu entendi está correto, Bruno? Exatamente. Quando você faz uma obra pública, se é um calçamento, seja lá construir uma escola, a empresa tem que mostrar, através da sua equipe técnica, chama a equipe técnica do município, ou do órgão que está comprando aquele empreendimento, e ele faz a medição, faz a medição, foi feito tantos métodos de parede, foi feito tantos métodos de pintura, o preço que a gente combinou no método de pintura foi tal, o preço que a gente combinou no método de parede foi tal, você construiu, está tudo aqui, e faz essa apanhada para ver se de fato foi feito o serviço, é assim que se faz. A mesma coisa aqui no nosso processo de concessão, a gente já executou em torno de 7,8% de vias que dá 1,3 bilhão de infração. Infração que eu não usei aqui para a CPC, mas está na ordem, já é medido, a equipe da prefeitura, de regra da prefeitura, já testou, já mediu, e a qualquer momento, se ela tiver em dúvida desses valores, elas não podem ir lá no centro do abastecimento, pegar de novo o contrato, que nós assinamos com ela, e medir se de fato foi feito, medir lá a quantidade de calçamento que foi feito, a quantidade de pintura, a quantidade de muro, tudo que está aqui na planilha, e o que, vamos supor, se não foi feito, ela obviamente não vai pagar, mas o que já foi medido, o que o município já tem atestado, é da ordem de 1,3 bilhão de investimento que a empresa fez. Isso sem falar nesses outros investimentos que eu falei por fora, por exemplo, colocamos uma intervenção pequena lá na drenagem, a planilha, se isso não foi contabilizado, porque não está na planilha, de fato o município não tem obrigação de pagar, o poço de água, que foi aberto, que foi mais de 15 mil reais, o município em tese não tem obrigação de pagar, que foi investimento da empresa, mas a parte que foi contratada, o município e qualquer pessoa da sociedade, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do município pode chegar a qualquer momento e ir lá e verificar se foi feito o que não foi feito para aceitar. Até o momento, nós já medimos 1 milhão e 300 mil reais nessa ordem, e está lá disponível, qualquer órgão pode verificar e atestar, porque está o processo plena lisura, a grande dificuldade que nós temos lá é a questão do pagamento, muita gente está lá, historicamente, 20, 30 anos, recebeu o bato do pai, e a Prefeitura toda a vida pagou essa manutenção, às vezes a pessoa fica até com um pouco de medo, ou receio, ou então está desacostumada a contribuir, mas é necessário, porque não existe nada de graça, nem a BNL tem nada de graça, nem ninguém tem nada de graça, mas se lá tem os trabalhadores que precisam receber e o nosso serviço foi prestado, qualquer pessoa pode chegar lá, conversar na boa com a gente, a gente vai mostrar dúvidas. É Bruno, nossos 15 minutos aqui acabou de expirar, mas como eu te falei, a gente pode estender até 28 minutos, porque foi o tempo que a outra parte utilizou, então para a gente equilibrar, a gente pode estender até 28 minutos, então o que eu queria ouvir agora de vocês, Bruno, como é que está a situação do momento, qual é a real situação do centro de abastecimento do momento e aproveitando, você me deu essa resposta de como é que está a real situação da DMO e o centro de abastecimento nesse momento e já fica o espaço aberto para você trazer as suas mensagens final após responder essa pergunta. Bom, o momento, o centro de abastecimento ele está simultaneamente sob comando da prefeitura, conforme a liminar que foi concedida pela justiça, nós não vamos entrar nesse detalhe, porque não, não cabe a nós, tem que conversar com o diretor e com a assessoria jurídica da empresa, nós viemos aqui apresentar a parte, vamos dizer assim, física, estrutural, a parte técnica de que é que diz respeito à engenharia e um pouco também das finanças, então o município assumiu temporariamente a administração do centro de abastecimento, a DMO está afastada por conta dessa liminar, a assessoria jurídica está avaliando caso que pode dar uma informação mais precisa em outra oportunidade, porque eu não tenho domínio sobre isso, e o fato é esse, do ponto de vista legal, o município pode a qualquer momento chegar junto, verificar o que foi feito pela DMO e acertar e a gente entrega a administração, porque é muito, como você vê, é muito desgastante, você mistura até o lado pessoal com o lado administrativo para controlar, porque, enfim, tem que cobrar e aí gera muito desgaste, então a empresa até faz questão de abrimento, não é uma coisa fácil, não sei se você consegue compreender, é muito difícil, mesmo a gente baixando a tarifa, mas tem encontrado muita dificuldade para falar, falta que eu dê uma palavrinha. Na realidade, é o seguinte, no Instagram da própria DMO, tem, tem alguns feeds que mostram a parte dos serviços executados, e nós temos relatório fotográfico e todos os serviços que já foram feitos lá, além dos serviços da planilha, do contrato, que esse contrato não é pago pela prefeitura e sim pela arrecadação que nós não estamos conseguindo equilibrar essas contas, é certo? Cada inadimplência, isso é preciso que fique claro, então nós temos o autor fotográfico, todo o serviço foi feito, todos os termos de planilha, documento, tudo o que se for necessário, o momento é curto, não dá para a gente mostrar tudo aqui, mas fica a palavra dita que pode ser comprovada, é isso que eu tinha para falar, pode continuar. Então é isso, a gente agradece bastante o espaço concedido aqui pela equipe do Ipiran News, e fica à disposição para posteriores esclarecimentos, a gente está aqui, em qualquer momento pode chegar, procurar o escritório da DMO, pode procurar a DNews que é o diretor, pode telefonar para a gente, pode entrar em contato através das redes sociais da DMO para fazer qualquer pedido, qualquer pergunta, qualquer esclarecimento, então a gente está aqui de peito aberto, de coração pronto, com toda a documentação, para a qualquer momento fornecer para quem quiser, quem tiver dúvida a respeito do nosso trabalho. Ok, Bruno, ok, Bruno, Bruno e Valter, né, o parceiro? Valter, Bruno e Valter, esclarecendo aí a situação, usando o seu direito de resposta, as redes sociais da DMO, você vai buscar por DMO Construtora, né, que encontra, né? DMO Construtora CV, no Instagram, Facebook e YouTube. Pronto, fique à vontade, você ainda tem mais tempo se quiser utilizar, a gente ainda tem mais cinco minutos, você fique à vontade se quiser finalizar ou dar continuidade, você tem mais cinco minutos aqui ainda, de salvo. Já podemos dar seguimento, eu quero agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos escutar, agradecer, inclusive até para o professor que fez a ação popular, eu compreendo exatamente, já estive de várias, envolvido em várias, várias situações de questionamento de várias concessões, de transportes, concessões de outros, de outros empreendimentos, mas, nesse caso aqui, não, não, não cabe tanta coisa, por exemplo, ele falou que ele lá não justifica, está sendo um pouco, está sendo um pouco exagerado, dizer que a DMO, que o espaço estava, estava parecendo um chiqueiro de hipóxia, sabe que são coisas que não se diz, porque ali tem muitos trabalhadores, todo mundo ali está, trabalhando, então não podemos rebaixar as pessoas à condição de animais, é uma pena que o professor tenha se equivocado, tenha... O povo, não só todo mundo que trabalha lá, como nós, então a gente não pode ir nesse caminho, a gente está disponível para ser mostrado toda essa parte de obras que foram feitas, são obras, como eu disse, físicas, então estão lá, a qualquer momento a gente pode puxar a treina, medir, calcular, bater na calculadora, ver se foi feito, se não foi feito, a qualidade de serviço também se pode aferir, está tudo de forma transparente, então é isso, eu vejo que a grande dificuldade é só essa, é claro que a gente, para quem é, digamos assim, usuário do centro, ou então para quem revende lá, se conseguisse aquele espaço, luz grátis, como é que fala, água de graça, limpeza tudo de graça, mas não existe nada de graça, porque todo mundo trabalha, precisa receber, o que não pode, é ter uma tarifa, exorbitante, além do necessário, você cobrar além do que, do que fez, o que não é o caso, é claro que acontece, diversas concessões, Brasil afora, nas cidades vizinhas, acontece em muitos casos, de você pagar a tarifa, muito mais do que, do que é o necessário, ou então, recebeu o serviço, bem aquém, do que é, mas não é, não é o que está ali, a gente está com as, com as contas abertas, com as planilhas disponíveis, qualquer um pode chegar e fazer as contas, de maneira pública, pode chamar qualquer professor, de universidade, de economia, de engenharia, até o professor, o professor, que entrou com a ação, que eu não vou nem citar o nome dele, mas é isso, a gente está de, de peito aberto, de boa fé, para trabalhar, para prestar o melhor serviço, para a comunidade de Piráense. Ok, bom, ok, é, quero deixar aqui de antemão, que a TVPW, estará sempre de portas abertas, para trazer tudo aquilo, que for de interesse popular, e que for coisa boa, ou mesmo, que não seja uma coisa tão boa, mas que sirva, para, como é que eu posso dizer, para combater, ouvir o lado A e o lado B, então, estamos sempre de portas abertas, para que vocês, queiram divulgar, por aqui na TVPW, fiquem à vontade. Obrigado, equipe da rede IPW, da TVPW, fomos muito felizes, com o espaço concedido, e estamos à disposição, para qualquer esclarecimento, podem nos procurar, a gente está de peito aberto, e de coração bom, para responder com paciência, e com toda, com toda a lisura. Muito obrigado, e um abraço a todo cidadão de IPW. Pois é, internautas, muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Walter, pois é, internautas, a gente acabou de bater um papo aqui, com os representantes da DMO, aqui no programa, de hoje a notícia, como tinha combinado com vocês, que daríamos o direito de resposta, e a gente acabou de falar, com Bruno Sodré, e Walter Engenheiros, da DMO, falando aí, sobre a situação, verdadeira, a realidade, do que a DMO, já fez, lá no centro de abastecimento, e que hoje, está com seus direitos, administrativos, suspensos. Vamos aos comerciais, rapidinho, e eu retorno com vocês, para trazer o quadro, Conecte Esporte, com Luiz Poró, eu volto já com vocês. E aí